Olá, pessoal! Tudo bem? Convido vocês pra curtir esse vídeo comigo, um outro estilo de barrado, tá? Barra dois meia e um tricô. Gosto muito desse estilo, a gente pode brincar até o inverso, é bonito, tá? Então, assim, tô mostrando pra vocês aqui o efeito que dá sobre um outro barrado. Fica muito interessante. Eu faço dois pontos meia e um tricô. Esse é o asterisco. Dois pontos meia e um ponto tricô. O tempo todo, tá? Dois meias e um tricô. E assim, você segue trabalhando nesse barrado. Fica a dica, gente, pra fazer peças inteiras ou somente barrados de punhos, barrados de roupas, golas. Fica a dica. Um abração pra vocês, eu espero que tenham gostado. Tudo de bom pra vocês!